Ae, é o Mikezinho, o set do Gris, eee E joga no peito do pai, é mais uma Que tu não tira da cabeça e tu Que não botou aquela fé nos pés De barro, não participa dessa ceia Vários da noni, na geladeira Santificado seja vosso nome Morar na quebra, não é brincadeira Mas meus irmão nunca mais passa fome Eles balançam, o lança ainda é criança Mas na minha infância eu rodava um bril Bom vinha na rua e mais um explodiu Hoje os menor tá rodando o Brasil De camisa branca disfarce na régua Eu sei que tu mete, eu sei que tu viu Na mente pensou, aleluia Se fez de difícil mas não resistiu E se tu quiser uma foguetada Já sabe onde é meu tamarim Vou te dar uma noite de princesa Nós vai foder mais belo E se tu quiser uma foguetada Já sabe onde é meu tamarim Vou te dar uma noite de princesa Nós vai foder mais belo Calde Eles disseram pra eu desistir dessa vida Que meu sonho nunca ia realizar Que eu podia parar de sonhar E que pra quem sonha alto O tombo é grande demais Só não perguntaram antes Se eu tenho medo de cair Se eu tivesse não tava aqui Se não ajuda não me atrapalha Olha minha caminhada sem falha Se meu som toca no coração Felipe boladão eu venci a batalha Se o seu sonho é andar de nave Deia mil e do que na garagem Roboção Sou da fuga nos covarde Não fode nós os vilãs Criticar se eu jogo fora Esses trampas Minha vida é arte Minha vida é lição Então eu te dou aula Foda-se a sua vaidade E a poder a minha escolha Menor de intensidade Hoje eu posso dizer que entendo bem A minha voracidade A diferença de você pra mim É que eu não faço só pela grana A diferença de você pra mim É que eu faço pela minha família A diferença de você pra mim É que eu não faço só pela grana E a diferença de você pra mim É que eu faço pela minha família Eu já andei a pé mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela viu Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Curte, comenta minhas fotos E me manda emoji no direct Manda vídeo, dança, sobe e desce Toda sua família me conhece É que eu tô famoso, eu tô famoso Sabia que ia chegar Eu vim de pouco em pouco Isso não é pra muitos É pra poucos Pra quem vai atrás do sucesso Sem vejar o dos outros Eu só quero o que é meu Então me dá tá tudo bem Mas se você quer problema Eu vou querer também Eu tô falando muito sério Nem vem Pra mim você não é ninguém Ninguém Nunca nem te viu na favela Acho que você mente Diz que veio de lá Alguém Pode me dizer quem é ela Essa menina de vermelho Acho que quer me dar Eu já andei a pé mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela viu Porque agora ela só quer andar do meu lado No instagram não sai do meu perfil Quem me viu Quem me vê Trinta mil Na xp E hoje os picos sujos Quer tirar nós de playboy Mas me diz em você Nas antiga cadeia Pouca condição Não tinha nem pra gravar voz Deus é por nós Deus é mais Todas esses é por mim Eu sei que a voz O mundo traz Tudo que eu sonhei pra mim Os criticante Critica E nós fica milionário Pacificante Da pica Eu fumo E até perco o horário Olha essa nofimpe Noites É nesse rabo Dançando nesse trap Indo pra cima e pra baixo Olha só essa bunda Acho que eu quero um pedaço Ela chegou mais perto Eu já saquei Se ela quer me dar Vou ficar até mais tarde Quer pra terminar A resenha com sacanagem Se ela quer me dar Vou ficar até mais tarde Quer pra terminar A resenha com sacanagem Pra me dar Hoje não vai dar Não vem perturbar Tô sem celular Se eu te quiser Eu chamo e você vem Vai sentar Vai se acabar Não importa a hora E nem lugar Cola com meu bonde Que cê passa bem Hoje nós passa bem Nós gasta bem Comprei Lacoste, Louis Vuitton Comprei uma prata Comprei Goldém Ré de gelo Igual não tem Comemora Vai deixar não Sou vitorioso Olha nós de novo Não tem pra ninguém É o Pelegrino É o Pelegrino Eu passei do ponto Eu dormi no busão Pra chegar na quebra Cortei pela invasão Que tinha um mano Parado na punção Ele disse W Cê tá me vendo não Quando cheguei perto Pra apertar a mão Que eu flaguei Quero campana Moleque que jogava um futicon Na semana E se não fosse minha família Eu tava nessa situação Oh mãe Sempre que seu filho sai O foco é pra correr atrás E se eu ficar rico Cê não trampa mais Oh pai Sempre que seu filho sai O foco é pra correr atrás Quando faltou dinheiro Eu vi quem eram os reais Eu vou ver fazer fila De pessoas que me conhecem Quando eu chegar de návio Esquiro ao salu No máximo era cinco Quando a conta era de quanto Falta pra pagar passagem Pra nós e rimar na sul Os meus amigos Que era profissão perigo Uns tá preso numa cela Outros eu vi partir Faço os menor me ver Assim eles vão perceber Que antes de pensar no crime Cê pode ser MC E era ela Que tava do meu lado Quando eu não tinha nada Pulava as catraca Pra poder te ver Hoje o pescoço congelado Fé em Deus Corpo fechado Sete do Ruiz E eu e ela na XRE